A junção de bons pedaços de partida ao longo desse Campeonato Brasileiro da Série A que culminou nessa partida contra a Chapecoense? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Desde a primeira partida que nós fizemos no Campeonato Brasileiro nós temos tido alguns momentos muito bons. A nossa busca era realmente que a equipe um dia e que isso persista conseguisse fazer uma partida equilibrada fazendo os gols que a gente criava, que idealizava, que preparava e hoje nós tivemos um brinde nesse aspecto porque o gol do Riccieli, por exemplo, é uma jogada que a gente está trabalhando desde que eu cheguei aqui há dois meses. Eu sempre dizia para eles que um dia nós íamos ter o resultado. hoje, felizmente, aconteceu, mas a minha exclamação é tomara que persista. Então, são dois jogadores que a gente vem preparando já há bastante tempo. e a volume que o Rodney demonstra no treinamento, a vontade que ele tem. É um cara abstinado, dedicadíssimo, disciplinado. Então, ele supera qualquer dificuldade que ele tenha com a participação efusiva. Então, por esse trabalho, ele mereceu ter a participação importante que teve na nossa vitória. E o Rodrigo também, um jogador que, quando eu cheguei, não estava participando, não vinha jogando, não ia com reserva, mas eu também notei isso, a dedicação. Ele me ganhou o trabalho, a abnegação, um negócio espantoso do Rodrigo. E acho que é uma dobradinha, assim, muito importante, o Rodrigo e o Rodney. Outros jogadores, mas que têm participado, têm muito desse espírito, como o Serginho, o Gabriel Xavier, o Samuel. Todos eles têm muita dedicação, muita disciplina. E quando a gente tem um grupo com jogadores assim, eu tenho certeza que a equipe progride e vai fazer bons jogos. A chegada do Ronaldo para a zaga, não sei se isso causou uma sombra, como se diz no Matheus e também na questão do Rogério, para Everton Felipe. Você imagina que as opções que chegam despertam para alguns jogadores para crescer um pouco mais, para não se sentirem ameaçados, digamos assim, por quem está chegando? Pode ser, é uma coisa que eu não afasto a possibilidade. Pode ser que sim, o cara se motiva, né, quando ele tem sua presença ameaçada. Mas, cada um com seu estilo, o Everton, o Matheus, são jogadores também muito dedicados e muito disciplinados. O Everton, ele está aprendendo a jogar coletivamente. A gente tem dedicado muito tempo a isso. Os meus auxiliares, o Luiz Alberto e o Thiago, os dois estão sempre em cima dele, mostrando lances de jogos anteriores, procurando orientá-lo. Ele é muito jovem, tem muito espaço para crescer. E o Matheus, eu acho que era só uma questão de confiança também. Porque trata-se de um jogador de excelente qualidade e com muito recurso técnico. Oswaldo, o gol tomado, logo no começo do segundo tempo, em seguida daquela reação forte, a criança do Real, e isso é a defesa que estava faltando. Tem que sair dessa vantagem de ter tomado um golpe no início e ter feito o patate? Eu acho que isso foi até mais forte no jogo contra o Atlético Mineiro. Porque nós estávamos com um débito de dois gols e conseguimos correr atrás e empatar o jogo. Eu acho que isso hoje se repetiu. E quando isso se repete, acaba consolidando, dando energia, dando confiança à equipe. Eu acho que sim. Oswaldo, boa noite. A gente via que nas partidas que o esporte disputava, a equipe tinha uma dificuldade de repetir o primeiro para o segundo tempo o bom futebol, ou até o contrário, o primeiro tempo era um pouco ruim e o segundo tempo melhorava de rendimento. Hoje a gente vê o esporte tendo dedicação do começo ao fim, teve aquela falha no gol de empate da Chapecoense, mas é algo que você acredita que tenha encontrado a intensidade da equipe do primeiro ao último minuto, o esporte conseguiu impor o seu ritmo no começo ao fim do jogo? Eu acabei de dizer para os jogadores que não gostaram que isso não pode ser uma coisa estante, uma coisa isolada. Nós temos que ter continuidade no trabalho. Isso tem que ser repetido. E para nós conseguirmos repetir esse comportamento de hoje, há de se ter muita aplicação, muita disciplina, muita dedicação entre os jogos principalmente. Porque essa é a grande dificuldade, de manter equilíbrio jogando repetidamente, como nós temos jogado. Nós jogamos na quinta-feira em São Paulo, viajamos o dia inteiro na sexta. Jogamos hoje aqui e na terça-feira vamos viajar novamente. Quer dizer, excepcionalmente nós vamos ter intervalo de dois dias só para essa sequência de jogos. Isso é muito ruim. No Campeonato Brasileiro as equipes têm dificuldade de manter equilíbrio, de repetir grandes jogos, exatamente por isso, porque essa dificuldade que os jogos, que a tabela nos impõe, acaba tirando muito da energia do time para repetir partidas assim. Essa é uma busca que nós temos. O jogador tem que, acima de tudo, ter um senso de resignação muito grande, para que, de hoje até quarta-feira, eles procurem recuperar a energia, se alimentar bem, dormir bem, para que na quarta-feira eles possam repetir isso. Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque, independentemente da vontade dos nossos jogadores, eu tenho certeza que se não houvesse tanto desgaste, ou por outro lado, se a gente tivesse melhores condições de recuperação, nós conseguiríamos, com certeza, projetar jogos muito melhores em sequência. Oswaldo, o campeonato completou 11 rodadas agora, mas, apesar de ainda não estarem na metade, o que representa, no momento como isso, sair da zona de rebaixamento? Tem algum impacto psicológico ou não dá para dizer isso, por causa do estágio? Claro que tem, claro que tem. Óbvio. Isso é sempre um peso para qualquer equipe. Quem está ali está correndo, está querendo sair de qualquer maneira. O nosso objetivo, no momento, é nos afastarmos dessa situação. Hoje foi um grande alívio. Não só por nós termos deixado a zona de rebaixamento, pela performance, pelo resultado do jogo, pelo que a equipe apresentou. Muito bem, esteve, portanto, o técnico Oswaldo de Oliveira, que concedeu a entrevista coletiva aqui para a gente, depois do apetite da CBN Recife, chegar aqui no Recife, para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.